Eu não sei o que fazer pra esquecer seu olhar Não sei o que fazer Já tentei não pensar, mas juro que não dá Chega a me enlouquecer Não teve beijo, foi só desejo E uma vontade louca de se revelar Eu tinha medo, mas não tem jeito Quando a gente quer, não dá pra evitar Paixão é fogo sem parar Quando eu te vejo, fico louco pra te amar Ah, sem controle virou obsessão De querer toda hora pro meu coração Ah, paixão é fogo sem parar Quando eu te vejo, fico louco pra te amar Ah, sem controle virou obsessão De querer toda hora pro meu coração Eu não sei o que fazer pra esquecer seu olhar